E aí Oh my god Moleque, eu sou muito bom jogando isso aqui, véi Sem medo, acho que eu nasci pra jogar Fortnite Nossa Senhora Acho que tomei o antico Acho que era o antico obsessional da minha mãe Meu Deus do céu Moleque, tá muito ruim você, véi Tomou veneno de rata Sai fora O cara tava com duas doze, véi Que eles danou pra você também, mano Oh Oh, rapaz Toma pra caralho, bro É o que eu mais tomo, véi Meu Deus do céu Meu Deus Olha, eu tô ansiosa Pera aí, já olha, amor Meu Deus Meu Deus Vou pular Vou pular Sabe qual roubar, né? O que é isso, véi Que isso, véi Deixa eu ver Que minha namorada me mandou no WhatsApp Ah Que que é isso aí Que que é isso aí, eu posso dizer Na moral, mano Nossa, já vai de bloco já Papo reto Feliz ano novo Stone Pai Obrigado, mano Obrigado, mano Quem me deu feliz ano novo aí, mano Tamo junto É, filha Agora eu não tô apreciando o Tom Tom, não Isso aí é amor, tá? Fica quebrando aí igual um idiota Pra ver o que eu não faço com você Fica quebrando aí igual um idiota Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oh my god Moleque, eu sou muito bom Jogando isso aqui, velho Acho que eu nasci pra jogar Fortnite Isso Isso, mais uma Vai, mais uma, pra ver o que acontece Dá Boa, mais uma Eu duvido Bom, corrigiu, né Meu nome, parabéns Cadê? Achei Olha o trekking Na vida, já Bagulho de horas e gás é fazer um pedido, mano Não é beijar a mão, pelo menos que eu saiba Agora eu vou beijar a mão e fazer pedido, filho Quero vir não realizar É os dois? Ah, entendi Jume Jume Eu te dei 10 reais dos beats Ah, entendi, pô Meu Deus Já vai, patatinha Já vai, patatinha Ai, que problema é essa, né Eita Tomou, hein Fulha Fulha Ai, calia Ai, calia Ai, calia Ai, calia Sabe o stomping e broxa Ó, o nick do cara aí, guys O cara tá lá, não vai Eu sei que tem alguém por aí Aí, ó Bata esse aqui Feliz ano novo, Sãopei Valeu, Murilin Feliz ano novo pra você também, viado Mas calma ainda Não deu meia-noite, não Aguenta aí 1v1 Situation Feliz aniversário, bro Feliz Páscoa Queninha Tá ligado que meu amor por você é imenso, né É igual o meu pipiu Grandíssimo Ó, ó Pega play Coloquei parede Conei Fulbox Bicho, não existe amor, então Tá ligado?